A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Olha só o que nos diz o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro como corrente das águas do sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Olha que palavra maravilhosa para a nossa vida. Olha que palavra gloriosa para você que está aí desanimado, enfrentando luta, enfrentando dificuldade. A palavra do Senhor, ela vem te dizer neste momento, nesta hora, que os que semeiam em lágrima colherão com alegria. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele momento difícil que a pessoa tem passado, tem enfrentado e ela diz assim, eu não vou mais lutar por isso aqui, eu vou desistir, eu vou parar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nunca nos incentiva a desistir. Aleluia. A palavra do Senhor, ela sempre nos incentiva a persistir, a sermos insistentes, persistentes, a continuarmos buscando aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. A gente vê muitos e muitos exemplos, glória a Deus, de pessoas que insistiram. Se a gente for ver na Blívia, tem muitos e muitos exemplos para animar o nosso coração. Tem muitos e muitos exemplos para que a gente venha meditar na palavra, entender, compreender. Porque aquela situação daquela pessoa era tão difícil, mas mesmo assim ela insistiu em algo. Ou ela permaneceu fazendo o que fazia e foi abençoada. Aqui a gente tem o exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher do fluxo de sangue, ela já tinha feito tudo o que poderia fazer para alcançar a cura dela. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquela mulher já tinha gasto, né? O que ela tinha, o seu dinheiro, o seu ganho. Eu acredito também que o pessoal da família dela também já tinha ajudado muito, então ela já tinha gastado. E ela não tinha conseguido aquela cura daquele fluxo de sangue, mas ela não desistiu. Ela continuou buscando uma solução até ela chegar ao Senhor Jesus e receber ali a sua cura. Outro exemplo de insistência muito lindo que eu vejo na palavra de Deus é o exemplo do glória a Jesus daquele homem que estava no tanque de Betesda. Aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus perguntou a ele, querificação? Aleluia! Aquele homem disse, eu não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque quando o anjo desce e agita as águas. Então, mesmo ele sabendo, irmãos, aquele é um exemplo lindo de perseverança. Mesmo ele sabendo que ele não tinha ninguém que ajudasse ele, não tinha ninguém que colocasse ele quando o anjo ajeitasse as águas. Mesmo assim, ele continuava lá insistindo, persistindo, confiando, acreditando que um dia a vitória dele ia chegar. Outro exemplo também que nós temos muito conhecido, que é o do cego de Jericó. Que ele clamava Jesus, ele clamava Jesus e ia andando. E as pessoas diziam, se cala, cala tua boca, Jesus, ele não vai te ouvir. E aí a palavra de Deus diz que ele clamava ainda mais. Glória a Deus! Enquanto muitos mandavam ele se calar, ele clamava ainda mais. Então, meus amados irmãos, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Tem muitos e muitos outros exemplos, mas eu vou deixar somente esses três. O que eu quero dizer com tudo isso é para você não desistir, para você não parar, para você não se entregar à luta, à peleja. Mas para você continuar insistindo naquilo que você está precisando, naquilo que você está necessitando. Para você continuar insistindo naquilo que Deus te prometeu. Porque receber as promessas de Deus também, eu não vou te dizer que é fácil não, meus irmãos. Se eu for olhar para a Blíbia e se eu disser assim, ah, Deus te prometeu, é fácil. Fica quietinho no teu canto e fica esperando, fica aguardando, que é fácil demais. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Não foi fácil. Até o dia da promessa não foi fácil. Abraão enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, mas não o impediu da promessa se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que manava leite e mel para o povo chegar lá. Onde Deus prometeu também não foi fácil. Então, meus amados irmãos, se não foi fácil para o povo de Deus antes de nós, por que vai ser fácil para nós também? Se o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que o povo servia naquele tempo, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então, eu quero te dizer que não é fácil. Se eu te disser muito fácil, eu estou te enganando. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é a verdade que está dentro do meu coração. Dentro do meu coração está que não é fácil. Mas, se o Senhor te prometeu, você vai alcançar. Passe a luta que passar, enfrente a peleja que enfrentar. Não desista, continue na tua posição que Deus te colocou. Continue firme, de pé, diante das lutas, das dificuldades. Continue prostado diante do Senhor, adorando, exaltando a Ele, glorificando a Ele. Dizendo que Ele é a tua força, o teu refúgio, a tua fortaleza. É Ele quem te dá a tua vitória. É Ele quem faz o milagre acontecer na tua vida. E você vai ver que, verdadeiramente, aquilo que o Senhor te prometeu, vai chegar. Porque Ele promete e Ele não se esquece. Ele promete e Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, está prometido. Deixa a luta. Aleluia. Deixa a luta rolar. Porque você não vai ficar nessa luta, nessa peleja para toda a vida. Você está passando. Aleluia. Você está passando. Então, se você está passando, isso quer dizer que essa luta vai ficar para trás. A vitória vai chegar. A bênção vai chegar. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer, glória a Deus, aleluia, que os que semeiam lágrimas, cegarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas, louvado seja o nome do Senhor, eles vão colher com alegria. Com alegria no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é uma verdade, irmãos. Porque isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. E fiel, aleluia, para se cumprir na nossa vida. Então, a palavra está dizendo, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que leva, olha, irmãos, que importante esse versículo para a nossa vida. Aquele que leva a preciosa semente, a preciosa semente, glória a Deus. A semente é a palavra de Deus, meu amado irmão. Mas aqui está se referindo, né? A tipo uma plantação que você faz. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus mônios. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Quantas são as vezes que você sai para evangelizar, passando por uma luta tão grande, que você está evangelizando aquela pessoa e você está ali com o teu coração tão aflito, tão entristecido. E muitas vezes a pessoa para e vai conversar com você e você fica pensando, é a mesma luta que eu estou passando, a mesma luta que eu estou enfrentando. Mas você não se nega a orar por ela, dar uma palavra de força para ela, dizer para ela, não desiste, siga em frente, Deus é contigo. Então, isso nós devemos aplicar também para a nossa vida. Eu sei que não é fácil, mais uma vez eu repito, não é fácil, mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela vai se cumprir na tua vida. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Salmo 126, versículo 5 e 6, que diz, Os que semeiam em lágrima, chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Creia nessa palavra, em nome de Jesus, e não pare, não desista, não saia da tua posição. O Deus que te escolheu já sabia da luta que você ia passar, o Deus que te escolheu já sabia da luta que você ia enfrentar. E Ele te escolheu mesmo assim. Por isso, fica firme, esperando a bênção do Senhor chegar sobre a tua vida. Fica firme, esperando as promessas do Senhor se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, te apresentar, Senhor, a vida dessa pessoa, meu Deus, que está fraca, abatida, pensando em parar, em desistir, meu Pai. Querem não parar no meio da caminhada. Querem não tirar, meu Deus, a mão do arado, Senhor. Querem não olhar para trás, meu Deus. Eu venho orar a ti, Senhor, pela vida dessa pessoa, meu Deus. E venho te pedir, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre essa vida. E repreenda, meu Deus e meu Pai, toda fraqueza, toda frieza espiritual, meu Deus, todo desânimo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toca no coração dela através desta palavra, Senhor. E aviva, meu Deus, essa pessoa, Pai. Dá a ela força, vigor, alegria no coração, Pai. Para que mesmo em meio à luta, à dificuldade, Senhor, ela possa semear. Ela não venha ficar parada. Ela venha semear, meu Pai. Porque a tua palavra, ela nos diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, é sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E que assim seja na vida desta pessoa, que neste momento ouve essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.